Estamos de volta para mostrar que a polícia prendeu dois membros de uma organização criminosa em Guarapari. Confira no caso de polícia. A polícia divulgou a identidade dos criminosos que foram presos aqui em Guarapari depois de furtarem um caminhão na serra. Foi detido Danilo Souza Santos, de 34 anos, que tinha quatro mandados de prisão em aberto e diversas passagens por furtos de caminhões. Foi preso também Flávio Lourenço, de 46 anos, que tinha dois mandados de prisão em aberto e também passagens pelo crime de furto de caminhões. Foi através do cerco eletrônico que a polícia militar ficou sabendo que esse caminhão estava aqui em Guarapari, estacionado em Santa Mônica. Os militares foram até o local e se depararam com dois criminosos entrando em um carro de passeio. Os bandidos fugiram e a polícia militar iniciou então uma perseguição. A perseguição só terminou com o carro capotado na Rodovia do Sol, em Setiba. A dupla faz parte de uma quadrilha especializada em furtos de caminhões que atua na Grande Vitória desde o ano passado. Os dois foram os últimos membros da quadrilha presos. No ano passado, foram detidos Edson Carneiro Sobrinho, de 30 anos, e Rodolfo Pereira da Silva, de 25 anos. Em junho deste ano, Flávio Henrique Calanzans Lourenço foi detido. E na última quinta-feira, foram presos Benedito de Assis, de 53 anos, e Antônio Flávio Rodrigues Pinho, de 39 anos. A maioria deles faz parte da mesma família.